A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, eu não vou ficar. Vamos embora agora. A CIDADE NO BRASIL É FETERA, TIAZINHA. É FETERA, TIAZINHA. TIAZINHA TIAZINHA Opa, tem certeza, Malu... Então... Opa, obrigado, obrigado. Vem, vem. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.